Oferecimento CCA, inglês e espanhol, matrículas abertas, Rua Mosse Leitão 257 Jardim Bela Vista, telefone 3422 1184. Era por volta das 11 horas da manhã desse domingo, quando um grave acidente aconteceu na BR-110, no município de São José de Espinharas. A tragédia envolveu uma ambulância e uma moto. De acordo com as informações, o condutor da motocicleta, o senhor Alírio Lucena, de 59 anos, que mora aqui em Patos, entrou na pista de forma inesperada. E o motorista da ambulância ainda tentou fazer uma manobra para evitar o acidente, mas não conseguiu livrar o impacto. Na colisão, Márcia Maria Lima, de 39 anos, que estava na garupa da moto, acabou morrendo no local. Seu Alírio teve fratura exposta na perna e uma pancada no crânio. E a enfermeira, que vinha na ambulância, teve parte do dedo amputado. Já o motorista não se feriu. Duas equipes do SAMU atenderam as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional de Patos. O SAMU recebeu o chamado, um acidente, uma colisão de moto com a ambulância. Então, imediatamente, foram deslocadas duas viaturas do SAMU para o local, já que eram múltiplas vítimas. Segundo o relato da enfermeira Maria Clarissa, que foi quem fez o atendimento à vítima, foram encontrados um condutor de um veículo da moto, uma moto com a esposa, supostamente a esposa dele, que infelizmente veio a óbito no local do acidente. E o condutor sofreu uma fratura de membro inferior exposta e afundamento de crânio. Já a equipe da ambulância, a enfermeira, suposta enfermeira, enfermeiro-técnica, teve uma amputação de dedo, de uma falange na mão e escoriações. Já o condutor da ambulância, apenas um trauma pelo acidente. Foi feito as imobilizações adequadas para o atendimento em acidente de trânsito e foram removidas para o Hospital Regional de Patos. A ambulância envolvida no acidente é do município de São Bento. A vítima fatal, Márcia, era natural de São José de Espinharas, mas morava há muitos anos em Patos, no bairro São Sebastião. Ela trabalhava como secretária em um salão de beleza e deixa uma filha de 18 anos. Oferecimento CCA, inglês e espanhol, matrículas abertas. Rua Mosse Leitão 257 Jardim Bela Vista, telefone 3422 1184.